Olá pessoal, tudo bem? Gente, você lembra que eu te expliquei na aula 19 sobre os receptores? Agora você vai entender o porquê da importância desses receptores. O que a adrenalina vai fazer lá no coração do paciente? O que a adrenalina faz nas veias? O que isso gera no seu procedimento cirúrgico? Por que o paciente chega lá na casa dele, depois de 6 horas de cirurgia, doutor, está sangrando uma quantidade fora do normal quando você usa adrenalina como vasoconstritor? Só que antes da gente falar disso, eu tenho que te explicar sobre os receptores alfa-1, 2, beta-1, 2, dentre os outros vasoconstritoris. Por que? Nós sabemos que não tem só adrenalina como vasoconstritor, por mais que ela seja mais indicada e mais usada hoje em dia. Existe noradrenalina, fenilefrina, levonordefrina, feliprecina. Isso é utilizado para medicina e podontologia. Fazer vasoconstrição. Só que existem alguns que hoje não tem tanta indicação dentro da odontologia. Um deles é a noradrenalina. Por quê? Pessoal, a noradrenalina, ela não tem ação significativa sobre os receptores beta-2, tá? E ela causa uma vasoconstrição intensa, vasoconstrinte pra caramba. Só que se você pega o melhor vasoconstritor que existe, que é a adrenalina, por mais que não seja o ideal, tá? E compara com a noradrenalina, você vai ver que a noradrenalina gera nove vezes, olha pra tu ver, nove vezes mais efeitos colaterais do que a adrenalina. Então, você não pode pensar em utilizar isso no seu paciente. Tanto que hoje, os países que usam noradrenalina em agentes vasoconstritores são extremamente reduzidos, tá? Só que a fenilefrina, ela é um agonista alfa-adrenérgico. Lembra do receptor alfa? Ela tem uma vantagem sobre os outros vasoconstritores, tá? Só que você tem que pôr uma coisa na sua mente. Pessoal, viu um estudo sobre um assunto teórico? Você tem que procurar o estudo clínico sobre aquele mesmo assunto. Veio a teoria e falou, ó, a fenilefrina é muito boa. Porque ela tem muitas vantagens comparada aos outros vasoconstritores. Aí pegou a fenilefrina e fez estudo clínico. Saiu aplicando ela nos pacientes, tá? Conjugada com lidocaína. O que foi descoberto? A fenilefrina, na concentração de 1 para 20 mil, que é bem concentrado, aplicado com a lidocaína, não reduziu muito os efeitos anestésicos presentes no sangue. Ou seja, ela não teve uma boa capacidade para vasoconstringir. A anestesia acabou entrando mais do que o esperado no sangue, como a teoria relatava. Então, nós sabemos que a adrenalina é o vasoconstrutor mais utilizado na odontologia, na medicina. Por mais que existam outros, como o levonodefrina, noradrenalina, que tem efeitos cardiovasculares similares, o melhor que tem é a adrenalina. Por isso que agora você vai aprender tudo sobre adrenalina. Vou te explicar todas as ações de todos os vasoconstritores. Só que como base, o melhor é a adrenalina. Então, nós vamos começar pela adrenalina, tá? Eu venho te falando há três aulas anteriores que esses agentes vasoconstritores, eles apresentam uma descarga simpatico-mimética. Imita o sistema nervoso autônomo simpático. E o que é isso? Você viu um pitbull, seu coração vai acelerar, ele vai bater mais forte. Você vai respirar mais. Pra você ter gás, pra você correr do pitbull. Porque o sistema nervoso simpático faz isso, ele te acelera, te acelera, pra você correr e reduzir a situação de fuga do perigo. Você entendeu? Por isso que a adrenalina é um agente simpatico-mimético. Porque ela copia os efeitos do sistema nervoso simpático. Isso gera alterações clínicas. Não é só no coração, tá? Só que esses resultados clínicos são dependentes do receptor que a adrenalina encosta pra fazer seu efeito. Lembra da aula 19 que eu te falei que ia dominar toda a sua ação vasoconstritora? A química da adrenalina é qual? É um ácido, sal, é muito solúvel em água. Só que essas soluções que tem uma singela acidez, pra que elas fiquem estáveis, não pode ter contato com o ar, não pode ter contato com o calor e muito menos com metais pesados. Por quê? Porque se esses sais que são ácidos de maneira singela, um pouquinho ácido, se tem contato com essa substância, ela oxida. Isso causa degradação. Vence o anestésico. Então, você precisa de superar isso porque em determinado momento a temperatura do tubete pode aumentar, ter contato com o calor em si, né? Não é claro que você sempre tem que manter em boas condições de reservamento, assim, de armazenamento desse anestésico. Só que o que a indústria farmacológica faz? Ela pega o tubete de lidocaína, que tem lá dentro dela adrenalina, e joga um composto lá dentro que chama bisulfito de sódio. Esse bisulfito de sódio impede esta oxidação. Então, um anestésico local chamado lidocaína, que não tem o bisulfito de sódio, ele vence depois de 19 meses. 18º é o prazo de validade máxima dele. Se ele tem o bisulfito de sódio dentro, ele vai ter uma validade de 36 meses. Você entendeu? Então, sempre que tem um vasoconstritor, tem que ter um estabilizador dentro dele. No caso da adrenalina, é o bisulfito de sódio. Nem todos os anestésicos têm bisulfito de sódio. Vamos chegar um por um, você vai entender. Aí eu te falo a origem, nome comercial, composição química, vencimento. Mas você vai me falar, da onde que vem essa danada dessa adrenalina, meu Jesus? Pessoal, a adrenalina, ela é igual medicação. Ela pode ser produzida de maneira sintética no laboratório. Ela pode ser endógena dentro do próprio corpo do paciente. No caso dela, essas duas coisas, natural ou sintética. Quando natural, tirada dos animais. Quando sintética, produzida em laboratório. Só que se ela é tirada dos animais, da onde? Qual parte do corpo do animal que essa adrenalina sai? Né? Da glândula suprarenal. Em cima do rim, tem duas glândulas. São essas bolinhas amareladas aqui. Essas glândulas se chamam glândulas suprarenais. Estas duas glândulas, elas secretam, liberam diversas substâncias. Só que se você juntar todas as substâncias que ela libera, 80% é adrenalina. E a adrenalina, meus amigos, ela tem duas categorias, duas composições. Que é a forma levógera e a forma dextrógera. Qual que é mais potente? A levógera. A forma levógera da adrenalina é 15 vezes mais potente do que a forma dextrógera. Aí você vai me perguntar. Diogo, tô entendendo. Mas como é que a adrenalina vai fazer o coração bater mais forte e mais rápido? Os danados do receptor. Se eu te falei lá na aula 19 que isso aí ia interligar com seus tratamentos, você tem que pôr na sua mente receptores alfa, receptores beta. Quando a adrenalina encosta nele, faz o efeito. Só que a adrenalina, você tem dois. Ela tem que gostar mais de um ou de outro. Qual receptor que a adrenalina gosta mais? Gosta mais do beta. Então, antes da adrenalina ir lá e colar no alfa, ela cola no beta. Você precisa de menos adrenalina pra ocupar os receptores beta e fazer a sua ação, do que você ter pouca adrenalina e ocupar os receptores alfa. Então, quando você aplica um pouquinho de adrenalina, ela vai primeiro nos receptores beta. Depois ela vai pro alfa. Diogo, se a adrenalina chegar lá no miocárdio, o que é miocárdio? Cárdio, coração e o músculo. Músculo do coração se chama miocárdio. Então, ela estimula os receptores beta 1, porque tem os beta 2. Segura. Ela estimula os receptores beta 1. Então, quando ela chega lá nos receptores beta 1 do coração, ela prega neles, encosta e fazem... Você lembra que eu te expliquei do efeito inotrópico e cronotrópico? Quando eu te falo que a adrenalina encostou no receptor beta 1, que está lá no coração, ela causa o efeito inotrópico positivo. Aperta mais forte. Força de contração. Ela aumenta a força do miocárdio. O miocárdio faz sístole mais forte. Além disso, aperta mais forte e mais rápido. Você lembra que você viu um pitibula na esquina que queria morder sua canela? Se o coração bate mais forte, efeito simpatomimético. Mímese do sistema nervoso autônomo. Sensação de fuga ou perigo. Se o coração bate mais forte e mais rápido, leva mais sangue para o músculo estriado esquelético e sair correndo pitibula, entendeu? Por isso que é simpaticomimético. Você vai ver que está tudo conectado. Então, esse aumento do débito cardíaco é responsabilidade do beta 1 ocupado também. Além do aumento da frequência cardíaca, que já era esperado. Aí você vai me falar, Diogo, lá no coração tem o nó sinotrial, tem o nó atroventricular, tem as células de furquinge ou chamadas células marca passo. O que a adrenalina faz com essas células? Aumenta a irritabilidade, eleva a chance de incidência das disritmias. Além disso, atribui-se a maior possibilidade de contração ventricular prematura. Torna mais comum ataque cardíaco ventricular. Ali atrás, eu estava te falando de receptor beta 1. Agora, eu vou te falar de receptor alfa e beta 2. Por que, Diogo? Meus colegas, nas artérias coronárias que estão próximas à parte superior do coração, esta adrenalina, quando ela chega lá, dilata a artéria. Aumenta o fluxo sanguíneo arterial coronariano. Só que falando agora de pressão arterial, sistólica e diastólica. A pressão arterial sistólica pela adrenalina aumenta a pressão. Só que a pressão diastólica, quando você usa pequenininhas doses, diminui. Ah, mas por que? Não estou entendendo. Lembra que eu te falei que a adrenalina gosta mais do receptor beta do que do receptor alfa? Se você usa pouquinha adrenalina, ela vai no que ela gosta mais. Vai primeiro no beta. Qual? Beta 2. Então, o receptor beta 2, quando tem pouquinha adrenalina, ele já vai nela e... Vem cá, já cola nela. Entendeu? Antes de você continuar aplicando adrenalina, o receptor beta 2 já vai receber. Então, os tecidos que possuem receptor alfa, são tecidos que precisam receber muitos, muita adrenalina para serem ocupados. Então, por isso que a pressão arterial só vai aumentar a pressão diastólica quando você tiver muita adrenalina ali. Por quê? Primeiro vai chegar a ocupar o receptor beta 2. Aí foi aplicando. Ah, agora tem tanta adrenalina que eu vou porque eu gosto menos, que é o alfa. Agora eu vou ocupar o receptor alfa. E aonde que tem receptor alfa? Nos vasos sanguíneos que nutrem os músculos esqueléticos. Nos vasos sanguíneos que nutrem os músculos esqueléticos. Estimulação de receptor alfa faz vasoconstricção. Então, a gente sabe que na dinâmica cardiovascular, esses receptores, eles são ocupados. Então, isso muda a dinâmica que o coração funciona. Agora, não estou falando apenas dos vasos sanguíneos. Eu falo de todo, como um todo, da dinâmica. Então, dentro desta dinâmica cardiovascular, eu vou ter pressão diastólica e sistólica aumentada, débito cardíaco, volume sistólico, frequência cardíaca, força de contração e o consumo do músculo do coração pelo oxigênio, tudo aumentado. Só que pensa assim, se está tudo aumentado no coração, nossa, está tudo acelerado lá no coração. Isso gera uma redução da eficiência cardíaca. O coração se torna menos eficiente, porque está tudo aumentado, está tudo funcionando mais nele. Você entendeu? Então, pessoal, as respostas vasculares, a pressão arterial sistólica, a frequência cardíaca, ela começa a acontecer, principalmente, com a partir de 4 tubetes. Não com 1 a 2. Com 1 a 2 tubetes, você tem aumento da frequência cardíaca. Entretanto, não é aquele aumento muito expressivo. Por quê? Você lembra que afinidade aos receptores beta 2, depois, afinidade aos receptores alfa. Então, se você administra lá no seu paciente, 4 tubetes de adrenalina concentrada, 1 para 100 mil, você tem uma pequena redução da pressão arterial diastólica. Por quê? Porque ele vai primeiro para os receptores beta 2. E os receptores beta 2, olha aqui, Aumento da pressão arterial sistólica, só que logo aqui embaixo, redução da pressão diastólica. Se você usa pouquinha adrenalina, vai primeiro para o beta 2. Redução da pressão diastólica. Você compreende? Arterial. Se você usa pequenas doses, agora você vai falar para mim, Diogo, eu aumentei um pouco a dose, continuo usando. Passou dos 4 tubetes, aí vai ocupar receptor alfa. Você entendeu? Olha para você ver, qual que é o teto? 4 tubetes tem uma pequena redução da pressão arterial diastólica, porque ocupou receptor beta 2. Olha que incrível. Então, Diogo, você está me falando que até a veia tem um receptor? Ah, então como é que a veia do coração é tudo igual? Não, pessoal, existe a circulação que está nutrindo a mucosa da pele. Os vasos sanguíneos que levam sangue para a mucosa da pele. Pele mesmo, mucosa da pele. Esses vasos sanguíneos que levam sangue para a mucosa da pele, qual receptor que ele tem? Alfa. Receptor alfa. Então, a adrenalina, quando ocupa receptor alfa, vasoconstrição. Você entendeu? Só que os vasos sanguíneos que nutrem os músculos esqueléticos, músculo que se utiliza para ir no mercado comprar um pão, para correr de um pitbull, ele tem receptores beta 2. Olha para você ver, beta 2. Gosta mais de beta do que de alfa. Receptor beta 2. E ele tem receptor alfa. Então, em pequenas doses, pouquinha coisa, já vai para os receptores beta 2. Por isso, vasodilata os receptores beta 2 com pouquíssima adrenalina, o que é explicável, nitidamente. Já pensou? Se primeiro fosse vasoconstringir a mucosa da pele, o pitbull está vindo te pegar, sistema nervoso autônomo simpático. Você tem que ter sangue nos músculos da perna. Beta 2. Você entendeu? Músculos estriados que elétricos, vasodilata, para você fazer a sensação de fuga. Fuga ou perigo. Ele é um agente simpático, homimédico. Você está entendendo que a coisa começa a ficar fácil? Então, os receptores beta 2, eles são muito mais sensíveis à adrenalina do que os receptores alfa. Você está compreendendo? Aumentou a dose, aí o alfa vai ser ocupado. Aí gera vasoconstrição. Só que você vai me falar, Diogo, eu estou aqui com o beta. Pouquinha adrenalina. Opa, chegou no beta. Aqui está o alfa. Aumentou a adrenalina. Opa, chegou no alfa. Se sair do alfa e ainda fica no beta, fica. Aí depois sai do beta. Então, primeiro ocupa o beta, ocupa o alfa, desocupa o alfa, depois desocupa o beta. Porque é um processo gradual. Isso tem a ver com sangramento depois da cirurgia. Se o seu paciente foi lá fazer uma exodontia de um siso, dente de juízo, terceiro molar, você aplicou lidocaína com adrenalina. Você concorda comigo que primeiro ela vai ocupar receptor beta 2, porque gosta mais dele? É. Depois ela vai ocupar o receptor o quê? Alfa. Aí ela vai sair do alfa, ficar no beta 2, depois sai do beta 2. Só que para que você está fazendo aplicação de adrenalina, Diogo, para cirurgia? Pessoal, primeiro por causa do controle de dor. Porque eu te expliquei em aulas anteriores. Vaza a constrição, anestesia fica ali mais tempo, abaixa o risco de toxicidade, ajuda o seu procedimento. Só que quando você vai fazer uma cirurgia, existem princípios básicos e um deles é a ausência do sangramento. Se está sangrando, pega lidocaína que tem adrenalina, aplica na região cirúrgica, visto que já vai estar até anestesiado, para que você consiga uma adequada hemostasia. Então os níveis dos tecidos de adrenalina vão subir. Aí ela vai lá no receptor alfa que está revestindo o músculo liso dos vasos sanguíneos e ocupa. Você está vendo que é tudo relacionado com o receptor no corpo inteiro? Se ela cola no receptor alfa, que é predominantemente presente no músculo liso que está revestindo os vasos sanguíneos, toda vez que encosta no receptor alfa algum agente simpático mimético, o que que ele faz? Vasoconstrição. Se ele faz vasoconstrição, para de sangrar. Só que quando o paciente vai para a casa dele, o corpo dele vai eliminando, vai absorvendo, vai saindo aquela anestesia de lá, ela volta para o receptor beta 2. E o que que o receptor beta 2 ocupado pela adrenalina faz? Vasodilata. Aí sangra. O paciente vai te ligar com 6 horas da cirurgia. Doutor do céu, meu Deus, está sangrando aqui diferente. Aí começa a ter um sangramento porque a adrenalina vai sair dos receptores alfa, só que ela ainda fica no beta 2. Porque ela gosta mais de beta 2. Não, tem um pouquinho adrenalina. Vamos que eu gosto mais, ficar pelo menos um pouquinho mais no beta 2, entendeu? Aí, o que que acontece? Predominância da ação sobre os receptores beta 2. E o beta 2, o que que ele faz? Dilata. Esses vasos sanguíneos. Aí sangra. Mas não é aquele sangramento, nossa, é uma hemorragia. Não, tranquilo. Esse é o paciente. Deixa ele mais calmo. E esse estudo clínico aqui comprovou. Pegou entre 13 e 16 pacientes, fizeram pós-operatório e foi utilizada a anestesia com e sem adrenalina. Resultado. Os pacientes que utilizaram o procedimento com adrenalina foi diferente dos que não tiveram adrenalina. Os que não tiveram adrenalina inclusa no anestésico, os pacientes que foram submetidos pela cirurgia com mepivacaína, ou seja, não tinha vasoconstritor, usou mepivacaína. Sangrou depois de 6 horas? Não. Além disso, quando utilizou a adrenalina, teve um aumento do sangramento pós-operatório precisamente depois de 6 horas. Que hora que a anestesia sai dos receptores alfa e vai para os beta, entendeu? 2. Aí teve um atraso da cicatrização das feridas. Mas por quê? Esse sangramento depois das 6 horas prejudica a consolidação da ferida, cicatrização. Além disso, sangra tem um aumento da dor pós-operatória. Claro que não envolve só isso. Envolve o trauma cirúrgico e tudo mais, mas foi a forma que o autor trouxe para abordar para nós. Meus amigos, cheguei em mais um final de uma aula. Você viu a grande importância dos receptores. Então, peço, por favor, se você não assistiu essa aula 19, se você ficou meio boiando aqui, volta na aula 19, assiste a aula 19. Eu vou fazer questão de linkar ela para vocês, para vocês verificarem a importância de entender sobre esses receptores beta 2. Tá bom? Então, gente, e alfa, beta 1, né? Gente, um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Próxima aula, vamos falar do sistema respiratório, do sistema nervoso central, o que a adrenalina causa nesses sistemas. Vamos falar do tempo de ação e vamos continuar falando sobre os outros vasoconstritores. A todos vocês, o meu forte abraço. muito obrigado por estarem me acompanhando até aqui. Ó, Donto DH, o canal que te ensina e não te cobra, né? Nada, é tudo de graça. Vamos aprender, vamos divulgar esse conhecimento no Brasil inteiro aí, tá bom? Um forte abraço e eu te peço encarecidamente. Você está gostando do conteúdo? Se inscreve no meu canal, faz essa força aí pro pai, fechou? Forte abraço, fica com Deus e você já sabe, né? Precisou? Manda aquele direct. Música 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 Música